Brasileiros, a liberdade é o bem maior de um povo. Ninguém torce para que outro venha perdendo, mas o dia de hoje é um marco na história do Brasil. Um homem que, por oito anos, conduziu o destino de nossa nação. Fez e aconteceu, tripudiou, assaltou, corrompeu, tudo por um projeto de poder, onde, finalmente, seria a perda da liberdade do nosso povo. Não estou vibrando nem comemorando a prisão de quem quer que seja. Gostaria eu que essas pessoas que há pouco ocuparam o posto maior da presidência da República não fossem corruptos. Agora, quem deve celebrar desse dia é um homem que, em grande parte, perdeu sim a sua liberdade, por ser honesto e por trabalhar corretamente. O juiz Sérgio Moro, um homem que não tem liberdade pela padaria, não pode passear com a sua família no shopping center. É um homem que está recluso em casa, porque os bandidos o querem a qualquer custo. Então, no dia de hoje, os meus cumprimentos, a minha continência, a Sérgio Moro, um homem que está mostrando para todos no Brasil que podemos ter uma maneira diferente de fazermos política. Afinal de contas, esse país é maravilhoso. É muito grande. Tem tudo para que o seu povo seja feliz e viva em liberdade. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.